que eu também comecei a ter crise de ansiedade, crise de pânico com 17, 18, 19. Foi a idade que ela começou também. Eu tive com 18. Com 18. A gente tinha muita vergonha de falar, até porque a gente não sabia o que era. Não, para as poucas pessoas que eu falei, elas me olharam e falaram, não, isso é nada. Isso é tripaque, isso é xilique. Minha mãe mesmo falou, isso é xilique, vai lavar um tanque de roupa, está faltando coisa para você fazer, vamos fazer. E aí você começa a se questionar se não é xilique. Será que é mesmo? Será que eu estou meio errada aqui no caminho? De repente, porque não se falava desse assunto. Não tinha isso para contar. Eu cheguei a fazer ressonância da cabeça. Eu também, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Era alguma coisa no cérebro. Eu tinha certeza que eu tinha uma coisa no cérebro, porque me dava uma parada na nuca, uma coisa meio esquisita. Quando começava, sempre tem um botãozinho de início, de start disso. O meu era sempre uma coisa que me dava meio atrás na cabeça, eu achava, e o coração que disparava. Então, eu fazia eletro. Você travava, era nervoso, travava a nuca. É lógico. Ele fazia eletro e tomografia à vontade. Não é que eu fiz uma, eu fiz algumas. Eu falei, não, o médico não deve estar vendo o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo que eu vou morrer. Eu fiz cisendoscopia, fiz ressonância da cabeça, fiz aqueles todos do coração que correm na esteira, cheio de negocinho, nada dava nada. Então, quando não dava, aí que minha mãe falava. É frescura. É xilique esse negócio, é piripaca, é frescura, esse negócio não é. Até que eu comecei a perceber que quando me dava, era quando eu me concentrava. Eu percebia que quando eu parava para ler alguma coisa, era a hora que o meu coração disparava. Quando eu começava a assistir um filme, começava a entrar na história do filme, era a hora que me dava o negócio. Então, eu comecei a viver de um jeito diferente. Eu descobri um jeito de fugir da crise vivendo meio na espuma. Então, eu conversava com você, mas não me aprofundava, não prestava muita atenção no que você estava falando. Também não prestava atenção no que eu estava falando. Não assistia nenhum filme, não lia nenhum livro. E quando eu parava, eu entrava em pânico, porque é a hora que ia me dar. Então, até para tomar um banho, eu evitava ficar parada, meio rápido, não prestando atenção muito nas coisas. Fazia tudo meio por cima, assim, menos espuma mesmo. Não me aprofundava em nada. E aí eu passava um dia melhor. Passava um dia melhor. Até para dirigir, que você precisa se concentrar. E eu sempre amei dirigir. E sigo amando dirigir. Não gosto que ninguém dirija para mim. Até para isso, eu comecei a parar. Porque eu falei, se eu dirigir, eu vou ter que me concentrar. Tenho que olhar para o lado. Vou ter que prestar atenção no espelhinho. Vou ter que ficar quieta, olhando para frente. Você tinha que ficar dentro de você. Era quando você ficava dentro de você. É que dava o pepino. Aí dava um pepino. Olha, vou te falar. Até eu entender isso, demorou um pouco, porque isso eu fui descobrindo sozinha. Fui tentando várias coisas, nada funcionava. De reza, de tudo que você pode imaginar. Centros, igreja. Eu fui fazendo tudo o que eu podia. E eu continuava com as minhas crises. Até que um dia eu desmaio dentro do elevador. E aí aparece um anjo. Enviado de Jesus. Enviado de Jesus na hora. Me ajuda no chão ali. E ele era psiquiatra. Essa história é maravilhosa. Gente, ele falou, desce aqui, desce aqui. Ele morava no quarto, eu nem sabia. Morava no quarto andar do meu prédio. Alô, São Paulo. Quem mora em prédio sabe, a gente mal conhece os vizinhos. Tem sempre um psiquiatra em seu prédio. Passa mal no elevador. Mas a gente mal conhece os vizinhos. Isso é uma loucura, né? Eu nem sabia que aquele homem morava ali. Olha que coisa. Aí ele falou, me acalmou, me deu uma água. A gente conversou um pouco. Meu coração ainda disparado, me amonçoando. Aquela jeito clássica. Aí ele te falou, você... Ele falou, isso aí é pânico. Eu falei, o quê? Eu falei, é pânico. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Aí fui no consultório dele. Ele fez um exame mais detalhado. Pediu os exames que eu pedi para ele fazer. Para ele mais uma vez fazer. Ele falou, isso é pânico. Você vai tomar esse ansiolítico. Eu lembro que chama Ancitec. Eu nunca mais vou esquecer o nome desse remédio. E eu tomei três vezes por dia durante seis meses. E andava com esse Ancitec como se fosse o meu salvador da paz. Amor, eu esquecia tudo. Sabe o celular da nossa vida hoje? Era o Ancitec na minha vida na época. Deixa eu saltar, leva tudo. Deixa só. Deixa meu Ancitec aqui. E eu não tomava mais. Mas eu não abria a mão dele. Carreguei ele por um tempo comigo. Sei bem o que é isso. E até hoje, quem teve... Você que teve, sabe do que eu estou falando. Dá um medinho de ter de novo. Dá medo de ter de novo. Eu tive duas... Dois inícios, mas eu ainda não tinha passado pela gravidez. E eu acho que depois da maternidade, minha vida mudou um pouco em relação a isso. Parece que eu tenho um pouquinho mais de autocontrole em relação a essas sensações de ansiedade, de medo, esse tempo que eu sou muito medrosa. É uma coisa sempre ligada à outra, né? Mas assim, eu tenho pavor de avião e vivo dentro de um avião. Eu entro num avião normal, assim, o céu está azul, o céu de brigadeiro. Eu entro como passageiro e desço como sobrevivente de qualquer um. Eu saio com pizza embaixo do braço. Eu saio descabelada. Eu saio meio descompensada. Eu saio louca, animada. Quando chega, você não fica muito animada? Muito. Dá vontade de beijar o chão. Eu saio também, eu saio de uma animação. Isso é um clássico de quem tem pavor, né? E fora assim, eu saio muito feliz porque eu venci mais uma vez. Olha lá, é essa a sensação que eu tenho. Parece que tem uma trilha musical de vitória quando eu saio de uma... E para as pessoas, assim... É tudo muito normal. Mas esse é o grau. É o grau. Eu estou rindo porque eu me coloco aí nessa situação. Porque eu também passo por isso. Faço altos micos. Por exemplo, eu estou ali, eu vejo alguém... Não sei por que as pessoas fazem isso, mas tem gente que gosta de burlar a regra, né? Gosta de usar o celular na hora que não pode. Eu acho que vai dar ruim. Eu já cagueto. Não desligou o telefone aqui, ó. Estou ouvindo. Eu já sou aquela desesperada. Eu sou a desesperada do avião, né? Mas você sabe que a maternidade, não a maturidade, a maternidade me ajudou. Me ajudou. Porque a gente... Não é que eu quero parecer fortuna para o Vitório, não. Porque ele me ajuda muito mais do que eu ajudo ele, viu? É fato. Eu achei que eu fosse ensinar muito mais para ele, mas eu aprendo mais com o Vitório do que ensino. De verdade. É muito legal se a gente está atento ao filho, assim, o quanto eles têm um olhar para o mundo tão melhor que o nosso, né? Mais simples, mais objetivo, mais leve. É tão bom poder reparar isso. Então, eu reparo muito e percebo muito o Vitório na minha vida. Mas eu não preciso ter um ataque num avião e passar esse negócio para o meu filho, né? Ele não precisa ver isso. Não precisa ver essa cena horrorosa. Então, assim, eu me controlo. E eu nunca passei por isso do lado dele, de fato. E o Alexandre sabe que você já teve, que você pode ter? Sabe. Ele não leva muito... Porque ele nunca viu a minha crise, né? Essa crise que eu tinha eram crises horrorosas mesmo. Eu desmaiava, eu me entortava. Entortava a mão. Por isso que eu falo, a Lê, meu marido nunca viu uma cena dessa. Porque eu me tratei, né? E não tive mais aí. Então, ele tem essa coisa do início do pânico, do desespero do avião, de um desespero num trânsito parado, que é uma coisa que... Ele sabe que você é ansiosa. Mas ele nunca viu a crise. E aí ele coloca nesse lugar da ansiedade e está tudo bem. Qual?